Música Lembrando que você participa com a gente, interage nas nossas redes sociais, no portal tarobanews.com, claro, todas as plataformas, pessoal que está acompanhando sempre o Brasil Urgente, interagindo também, quem está chegando, chegou em casa, ouvindo a Rádio Tarobá, agora acompanhando pela TV, o nosso muito obrigado pela audiência de todos os dias também. E eu começo o Brasil Urgente direto de Foz do Iguaçu, mostrando a movimentação da Ponte Internacional da Amizade. Você vê comigo então esse movimento que normalmente é bastante intenso nesse horário, mas em alguns dias é mais tranquilo. Agora, por exemplo, a fila é bastante expressiva de caminhões entrando no Paraguai, percebemos aí um pouco de fumaça de novo, né? A claridade aí acaba refletindo, mostrando também que temos novamente essa nuvem de fumaça na fronteira que nos últimos dias tem preocupado tanta gente aqui na região também. E por falar em preocupação, você que gosta, que admira, que ama os animaizinhos de estimação, você sabe que é necessário um cuidado especial. As pessoas têm se mobilizado cada vez mais, seja através de organizações não governamentais, enfim, têm tentado ajudar, resgatar esses animais. E em Cascavel, vários exemplos mostram que o trabalho tem dado certo. Diversas instituições têm aparecido, surgido, mas todas elas têm enfrentado muitas dificuldades, principalmente dificuldades financeiras. Hoje foi dia de manifestação e a nossa equipe acompanhou essa manifestação que aconteceu próximo à Câmara de Vereadores. Helen Santos traz informações a respeito do que as ONGs precisam em Cascavel. Muitos animais vivem em situação de rua. Diariamente estão correndo riscos. Em Cascavel, diversas ONGs fazem o resgate de animais, mas todas estão sobrecarregadas. Pensando nisso, elas realizaram uma mobilização em frente à Câmara de Vereadores, onde pediram ajuda para continuar essa luta. Olha, essa iniciativa vem de gritos de socorro, de pedido de socorro. Hoje nós temos mais de 300 pedidos no 156 de casos de maus tratos. E nós precisamos de uma delegacia especializada para cuidar, não só de cães, a gente tem muitos, mas a gente tem cortes de árvores, nós temos lixos nos rios, né? Tem muita coisa. E hoje o pessoal que está cuidando não dá conta. Enquanto as ONGs estão sem ajuda, as dívidas se acumulam. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós como ONG, né? Nós somos da Latidos do Bem, nós estamos com uma dívida de 46 mil reais em uma clínica só, tá? E isso que há dois meses atrás nós zeramos as nossas dívidas, né? Então, em menos de dois meses nós já estamos... e só casos de desespero a gente atende, né? Então, é muito, muito animal solto em Cascavel. Hoje a gente tem quase 60 mil animais em situação de rua. O pedido urgente das ONGs é a construção de uma casa de passagem para animais aqui em Cascavel. Isso é um clamor. A gente tem pedido um local, uma casa de passagem, porque o que acontece? A gente até consegue tirar esse animal da rua. Enquanto isso não acontece, todos podem fazer a diferença. Você que tem, que gosta da causa animal, que tem esse coração voltado, junte-se a nós, vamos fazer a diferença na vida desses bichinhos. Era por volta de cinco... Que Cascavel é um dos municípios que realmente se preocupa com essa situação. Poder público também. Acompanhando isso de perto, a gente percebe que existe uma preocupação, investimento em castração, investimento em clínicas e em hospitais veterinários. Aí você pode estar assistindo e se perguntando, meu Deus, uma dívida tão alta, né? Será que não existe um trabalho dessas clínicas, desses hospitais veterinários voltados a essas ONGs, ao cuidado desses animais de rua? E existe sim. Cascavel, como eu disse, está muito avançado no comparativo com muitas cidades, porque existe uma parceria muito interessante, seja do poder público ou através da iniciativa privada. Muitos hospitais e clínicas veterinárias atendem a preço de custo, esses animais, cobrando apenas o necessário, o medicamento e, claro, muitas vezes nem cobra pelo serviço prestado. Mas sim, a demanda é muito grande e, claro, toda ajuda é sempre muito bem-vinda, porque, afinal de contas, estamos falando de vidas. Vidas de animais que também são vidas e precisam ser respeitadas. Eu vi uma das faixas ali, alguém pedindo cadeia para maus tratos a animais. E eu sou favorável a isso também. Eu acredito que a gente precisa, sim, punir exemplarmente quem simplesmente maltrata um animal para se divertir. E acontece muito. E tem gente que não faz dessa forma, para se divertir. Mas agora, se for para você ter um cachorro no fundo do seu quintal, preso a meio metro de corrente... Ah, meu amigo, por favor. Aí você precisa, de fato, rever a necessidade e o porquê que você tem uma vida presa com a liberdade cerceada aí no quintal da sua casa. Repense. E repense os seus valores também. Agora, faltando 14 minutos para as seis, Júnior Rocha. Eu quero falar com o Júnior Rocha, que vai participar ao vivo do Brasil Urgente, trazer informações sobre o que é que está acontecendo. Porque, normalmente, temos informações que preocupam, mas também temos boas informações que temos mostrado no Brasil Urgente. Júnior Rocha está na Praça da Paz, aqui em Foz do Iguaçu, e vai trazer detalhes a respeito de uma ação da Guarda Municipal. E tem se tornado cada vez mais frequente esse tipo de ação, né, Júnior? Boa tarde. É isso mesmo, Jean. Boa tarde. Boa tarde, principalmente, a você de casa. E essa ação da Guarda Municipal foi diferente, né? Não foi aí contra criminosos, não foi prendendo, apreendendo algo. E sim, levando aí um pouco mais de alegria para a vida de um pequeno. Marcos, de quatro anos, teve a sua festa de aniversário aí com o tema, justamente, da segurança pública. Os guardas municipais foram até essa festa de aniversário deste pequeno de quatro anos, o presentearam ali. O Marcos, inclusive, o pequeno, conseguiu ali dar uma volta nas viaturas, conhecer um pouco mais a respeito desses veículos da Guarda Municipal. Um dia muito especial para mais uma criança. Que desde ali, de pequena, muito pequeno ainda, o Marcos já sonha em seguir aí a carreira de policial da segurança pública. É uma carreira aí muito importante. Então, essa, com certeza, vai ser uma tarde que vai ficar marcada para o Marcos por toda a eternidade, a gente pode dizer assim. Os pais ali, inclusive, fizeram diversas imagens. Ele tirou diversas fotos e ganhou também muito presente. Afinal, a criançada gosta também do presente, não é mesmo, Jean? Volto com você. Olha, que legal. Obrigado, Júnior Rocha, pela informação, claro. Inclusive, recupera para mim as imagens, por gentileza, desse contato, essa proximidade, porque eu sou o suspeito em falar. Eu acredito que a gente precisa, sim, aproximar a criançada das autoridades, da polícia. Olha, falando com relação aos meus filhos, eu sempre procurei, desde que eles eram bem pequenos, inclusive, colocá-los em contato. E, lamentavelmente, eu já acompanhei por diversas vezes alguns pais assustando até mesmo a criança. Para que a criança se comporte ou você se comporta ou eu chamo a polícia. Está errado, não pode fazer isso. Inclusive, a criança tem que entender, sim, que a polícia, que a guarda, é amiga, é parceira. E com isso também vai ocorrer um respeito. Não é medo, é respeito. E é assim que tem que ser. Então, parabéns novamente à Guarda Municipal de Foz do Iguaçu. Parabéns aos pais que procuram esse tipo de atendimento também. Porque eu tenho certeza que uma criança que cresce acompanhando algo desse nível vai crescer tendo consciência do que é certo e do que é errado também. Beleza? Está certo, então. Vamos seguindo? E agora, eu quero falar com você que transita pela nossa região, por rodovias federais, pelas estradas aqui do nosso Paraná. Mas precisa sempre estar atento, justamente porque estamos em um período onde o movimento tem aumentado. Próximo a feriados, inclusive, semana que vem, 7 de setembro, você já sabe que próximo do 7 de setembro, as rodovias devem, de fato, estar bastante movimentadas. E é por isso que a Polícia Rodoviária Federal lançou a Operação Independência. E hoje, o Júnior Rocha e o Valmir Schwingel foram conversar com os policiais para trazer mais informações sobre o que é que está sendo abordado e qual o objetivo dessa operação. A Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Independência de 2021 em todo o país. Durante os feriados, segundo o órgão de segurança, há um aumento relevante do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais. E tudo isso contribui para o aumento da violência no trânsito. A operação, que segue até terça-feira da semana que vem, vai priorizar ações voltadas à segurança viária, a prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e a garantia da mobilidade nas rodovias de todo o país. Será dada uma atenção maior às ações de combate à embriaguez ao volante, respeito ao limite de velocidade e combate também às ultrapassagens proibidas, principalmente em locais de pista simples. E olha, a fiscalização também será voltada para o uso do cinto de segurança, que pode sim salvar vidas do capacete, das cadeirinhas para as crianças, que é de extrema importância, além de fiscalizações específicas de motocicletas e condições de conservação dos veículos. Uma operação importantíssima da Polícia Rodoviária Federal, uma operação independência. No Paraná, as pessoas devem ter o máximo de preocupação, porque realmente aumenta o seu movimento, aumenta as possibilidades de acidentes graves. Então, sempre um máximo de cautela à direção defensiva, baixa velocidade, prevendo até as possibilidades do que acontece na rodovia, que é um trânsito totalmente diferente de uma via urbana. Então, sempre um máximo de cuidado. A PRF também intensificará a sua atuação no combate ao crime, em especial, realizando abordagens focadas nas informações do serviço de inteligência do órgão e a utilização de ferramentas de comunicação. Com o aumento do movimento, esse grande fluxo de veículos, a gente não tem como esquecer e não tem como não atuar também no combate ao crime organizado, que com certeza se aproveitam dessa situação, desse movimento, para conseguir também fazer o transporte de ilícitos aos grandes centros do mercado internacional. Então, com certeza, a Polícia Rodoviária Federal também vai ficar atento para poder coibir essas organizações criminosas. Olha, como diz o Fontana, eles se aproveitam do movimento para tentar enganar, tentar passar de alguma forma, mas, meu amigo, a polícia está cada vez mais atenta, seja a PRF, Polícia Rodoviária Estadual também, todas as forças de segurança. Então, a malandragem evolui. Mas a polícia, claro, tem evoluído e muito, utilizado também muito da tecnologia para identificar grandes situações aí que a gente tem mostrado dia a dia, né? Grandes apreensões, seja aqui na região de Foz do Iguaçu, região de Guaíra também, na entrada do Paraguai para o Brasil, tem gerado esse grande número de apreensões. Deixa eu fazer uma correção, né? Aqui outro dia eu falei de entrar por Guaíra, entrar do Paraguai para o Brasil, e realmente me corrigiram com razão. Do Paraguai, se vai ao Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso do Sul, então se entra no Paraná, ok? Não ficou dúvidas? Então tá certo. Vamos seguindo por aqui e agora eu quero trazer um recado para você. Meu amigo, você que está me assistindo em Foz do Iguaçu, Toledo ou qualquer cidade da região, é claro que eu estou falando da Maxiluz em Toledo e em Foz do Iguaçu tem Ande, porque os melhores produtos você encontra nesses dois lugares. Pode pesquisar, procure, eu duvido que você encontre algo melhor, com bom gosto melhor do que você vai encontrar nessas duas lojas. Inclusive, o seu Vatsu, também o Edson, eles preparam tudo com muito carinho, tudo com muito jeito, equipe preparada para te atender do jeito que você merece. Dá uma olhada. Gente, aqui na Ande, Materiais Elétricos em Foz e na Maxiluz de Toledo, tem um espaço criado especialmente para você, cliente, arquiteto ou engenheiro, poder discutir os projetos luminotécnicos do seu empreendimento. Os profissionais que irão lhe atender são especializados no assunto e também podem ir até a sua obra para te orientar e dar segurança na sua decisão. E aqui mesmo você já pode escolher produtos como arandelas, plafons e os modernos perfis de LED, que vão trazer o requinte na iluminação dos seus ambientes. E você sabe, a iluminação faz toda a diferença. Venha discutir o projeto da sua casa, do seu apartamento ou do seu negócio conosco. Ande, Materiais Elétricos em Foz e Maxiluz em Toledo. Esperamos por você. Legal, falamos de Foz de Toledo. Inclusive, Toledo, tem alguém de Toledo assistindo aí? Manda uma mensagem para a gente no WhatsApp 99153-7957. Daqui a pouquinho manda um abraço para quem está assistindo também, pode ser? Mas agora é hora de um golinho da água. É um pé lá ou outro cá. Eu volto com mais informações. Permaneça conosco aqui na tela da Tarobá. Imagens ao vivo, BR277, sentido Ponte da Amizade. Veja comigo neste exato momento aqui em Foz do Iguaçu. E aí E aí E aí